Tome amor Um beijo inocente na porta da escola entre você e eu Dois adolescentes descobrindo o amor, olha no que deu Já faz 18 anos, já somos de maior Junto fizemos planos pra não ficar só Tome amor Cada vez que a gente se encontra Tome amor Nosso love é massa, a gente apronta Tome amor A galera comenta, mas a gente nem aí Com o que dizem por aí Tome amor Cada vez que a gente se encontra Tome amor Nosso love é massa, a gente apronta Tome amor A galera comenta, mas a gente nem aí Com o que dizem por aí Um beijo inocente na porta da escola entre você e eu Dois adolescentes descobrindo o amor, olha no que deu Já faz 18 anos, já somos de maior Tome amor Tome amor Tome amor Tome amor A galera comenta, mas a gente nem aí Com o que dizem por aí Tome amor Cada vez que a gente se encontra Tome amor Nosso love é massa, a gente apronta Tome amor A galera comenta, mas a gente nem aí Com o que dizem por aí Tome amor Cada vez que a gente se encontra Tome amor Nosso love é massa, a gente apronta Tome amor A galera comenta, mas a gente nem aí Com o que dizem por aí Tome amor Cada vez que a gente se encontra Tome amor Nosso love é massa, a gente apronta Tome amor A galera comenta, mas a gente nem aí Com o que dizem por aí A CIDADE NO BRASIL